Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Laviceca LG Top Gun 14kg modelo WD-1014RD7 Ela tem o D7 no final porque ela tem o acabamento em aço escovado A branca tem o final RW Eu acabei de fazer a instalação dela e eu preciso fazer aquela primeira lavagem que a gente tem que fazer nas lavadoras quando a gente compra antes de usar a máquina Por quê? Porque na hora da montagem as peças ficam geralmente lá no depósito e vão pegando poeira, então o ideal é a gente fazer uma lavagem com a máquina vazia antes de usar a máquina para lavar roupas E eu vou fazer isso com a Top Gun agora Eu vou abrir aqui o compartimento de sabão Eu vou colocar só uma gotinha de sabão, por quê? Porque não tem roupa suja dentro da máquina Então não adianta eu querer colocar uma quantidade grande de sabão que vai formar uma espumeira A máquina vai dar erro e eu vou ter que fazer 200 enxáguas Então aqui é sabão líquido Eu vou colocar essa gotinha Já é mais do que suficiente Para fazer a lavagem Para fazer a lavagem inicial Essa lavagem que a gente tem que fazer com a máquina vazia Liguei a máquina Vou selecionar o programa Deixa eu ver se eu enxergo aqui com a câmera Lavagem rápida Olha aqui, selecionei a lavagem rápida Aqui ele vai refletir um pouco Mas eu vou falar para vocês O lavar está na opção normal O enxaguar está no um só Centrifugar normal A temperatura da água está a 40 graus Eu não preciso disso Toquei uma vez e ele selecionou a temperatura fria Já é o suficiente para eu fazer A primeira lavagem da máquina Deixa eu agora Eu vou mostrar aqui para vocês Ela começou a enxer de água Tinha de água Tinha de água Tinha de água Tinha de água Se inscreva no canal. Obrigado. Ela tem os jatos lindos e eficientes do Turbo Wash, olha lá, a função está aqui em cima, Turbo Wash, está selecionada, agora dá para ver direitinho. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha quanta espuma já formou, e para aquela gotinha de sabão que eu mostrei para vocês. E esse sabão não era concentrado, pessoal. Se vocês forem usar sabão concentrado, usem bem menos ainda. Deixa pingar mesmo só uma gotinha lá no HVTU no dispenser. Vamos lá. 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 Vou finalizar esse vídeo da primeira lavagem, antes de usar a máquina, e em seguida já vou começar a gravar um vídeo para vocês, lavando essa carga que eu acabei de mostrar. Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tem gostar.